Olá meninas, mais um vídeo, na verdade é um vídeo bem pequenininho, tá? É só pra não acumular, porque na verdade são comprinhas, mas são comprinhas que já estão um pouquinho acumuladas. É só pra eu não esquecer o batom de hoje, que da última vez eu esqueci de falar do batom, me perguntaram. O batom de hoje que eu tô usando é o Dylos, tá? Ó, cadê? Dylos, essa cor é essa aqui, ó. É o... O nome dele é Doce, número 64. Dylos, vou colocar. Número 64, tá bom? É um coral mais aberto, assim, menos fechadinho. Mais pra um laranja, tá bom? Então bora lá. São comprinhas bem pouquinhas mesmo, tá bom? São comprinhas de perfumaria. Então eu fiz... Olha a ignorância. Eu comprei esse pote de creme do Avon, tá? Meu marido é louco por esses hidratantes, assim. Hidratante de modo geral, ele não tem nada muito específico. Mas ele sai do banheiro tão hidratado, gente. Eu falo que ele escorrega que nem que água. Porque ele passa bastante hidratante. Então eu comprei esse aqui. Esse é Avon Naturals. É... Romain com manga. Romain com manga. Isso. Tá? Avon Naturals. Esse é de 1 litro. Tá? Ele é bem cheirosinho. É mais um desodorante corporal mesmo, sabe? Ai, é um cheiro bem gostoso. Ele não é muito doce, não. Tá? É um cheirinho bem gostoso mesmo. Esse mês eu paguei R$22,00 na revistinha do Avon. Aí, continuando com o catálogo ainda do Avon, eu comprei esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui, ó. Que é um brilho labial na cor Mania Coral. Eu tô numa coisa meio coral agora, por causa do verão. Esse aqui, ó. É um brilho labial. Ó. Tá? Ele é assim. Nenhum. Ó. Você gira e a balinha dele sobe. E é essa cor aqui. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é coloridinho. Só que com esse calor, nem ele tá aguentando o calor. Tudo derrete com esse calor, né? Inclusive ele, tadinho. Ele não tem FPS nenhum, tá? Mas eu gosto porque ele... Eu tenho o lábio muito, muito seco. Ele é hidratante. Ele ajuda bastante. Essa corzinha aqui, ó. Tô estourando. Não. Ó. Essa corzinha, tá? Esse aqui, ó. Bem bonitinho aí, na embalagem dele. Bem de verão. Esse aqui, na verdade, eu comprei dois. Fiquei um pra mim e um pra minha mãe. Da minha mãe é cor de rosa, tá? E o meu é esse coralzinho. Gostei muito dele. O cheirinho é gostoso. Tem um cheirinho de menta. E o gostinho também é de menta. É uma delícia. Nos catálogos ainda, por último. Na última comprinha de catálogo foi um batom da Natura Faces, tá? Eu amo os batons da Natura Faces. E eu sou doidinha pelos batons dela. E eu comprei um. Podem acreditar, eu não tinha. Eu não tenho. Porque eu ainda não usei, tá? Batom cor de rosa. Eu tenho rosa pink. E esses rosas mais... Mais pá! Sabe? Mais rosinha clara eu não tinha. E eu comprei esse aqui. Olha que lindo, estojinho roxo. Né? Com o famoso espelhinho na tampa. Esse tom de cor de rosa, ó. Que lindo. Tá vendo? Ele é bem bonito. Deixa eu fazer um swatch pra vocês. Depois eu vou pôr ele no blog. Não vou pôr ele se agarrar muito. Hum... Também tá deletendo. Coitado, ó. Vamos ver se vai... Aí, ó. Esse aqui. Um segundo. Tá? Esse aqui eu paguei... Ele é rosa mesmo, tá? E uma numeração. Vamos ver se vai ficar pra vocês verem. Espero que a danadinha fome. Tá? Não sei se for pouco que eu tô... Tô chegando muito bem. É... R$10,90. Tá bom? Da Natura. É, minha vallbéria. Amo comprar a Natura de Vallbéria. Aí, de perfumaria mesmo agora. Tá bom? Eu comprei uma marca de cotonete. Comprei duas caixinhas por causa do valor. Tá? Essa aqui, ó. Que chama... Cotton Baby. Eu já usei da Cotton Baby. Algodão. Disquinho de algodão. É... Não gostei muito, pra falar a verdade. Porque ele desmanchava, sabe? Na hora de aplicar o demaquilante. Ele meio que desmanchava. Ó. Aqueles chapos de algodão. E eu comprei o cotonete pra testar. Que não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa, tá? R$0,90. Isso tá da caixinha. Como é mais pra maquiagem mesmo. Pro meu uso. Então, eu comprei duas caixinhas pra testar. Se for legal, eu falo pra vocês. Porque R$0,90 eu achei um preço muito ok. Porque tem o da Johnson's, que é o top dos tops. Pelo menos pra mim. Os cotonetes eu não conheço nada melhor. É... R$3,00 uma caixinha com 75 cotonetes. E esse também tem 75 unidades, ó. Não reparem aí na unha, hein. Por R$0,90. Tá? Eu ainda não fiz um isso na semana. Então, eu comprei duas pra poder testar. É... Aí eu comprei também dois. Tá, meu baratinho. Eu comprei dois. Ó. Esse hidratante da Monange. Ó. Tava R$1,99 cada um. Eu tava no supermercado. E tinha o carrinho lotado. Aí eu olhei. Pensei até que o Roberto tava repondo, né? Eu olhei aquele carrinho. Aí eu olhei. Tipo, uma plaquinha com preço R$1,99. Eu disse, gente, vai vencer. Aí eu olhei. Ó, a validade. A validade... Ok. Aí... Um de 2016. Aí eu falei, gente. Tô baratinho. Falei, ah, vou comprar, né? O cheirinho não é... Não é ruim também, não. É um cheirinho bem... Relaxante, assim, sabe? Um cheirinho... Eu não sei explicar. Não sei, gente. Vocês sabem que eu tenho problema com o cheiro, né? Então eu peguei e comprei dois. Aqui fala que é um hidratante. O nome dele é Final Fantastic. Hidratação perfumada com óleo de semente de uva. Nutri Skin e hidratação prolongada por 24 horas. Deve ter escrito aqui. Tá vendo? Hidratação por 24 horas. Eu peguei e comprei dois. Tô até pensando em passar um pra frente porque... Eu não... Né? Dois é muito? Será? Não sei. Vamos ver. Talvez eu passe de um pra minha sogra. Minha sogra é um hidratante. Toda vez que eu comprei um hidratante eu lembro dela. Então eu comprei dois por R$1,99. Tá? É... Tô usando, na verdade, já... Não é nada de óleo. Que legal. Nossa, que fantástico. Também é nossa, que porcaria. Mas vou continuar testando. Depois eu falo tudo aí pra vocês. Tá bom? Ah... Aí... Hidratante ainda. Eu comprei o meu favoritinho da vida toda. Que é o Nivea Milk. Tá? Pra pele extra seca. Que esse aqui vocês que me acompanham já sabem. Que eu uso ele a vida toda mesmo. Tá bom? Esse... Ah, tá. Peraí. É... R$1,99. Falei o preço dele, né? Do outro hidratante. Esse eu paguei R$8,90. Tá bom? O da Nivea. Aí... Andando pelos corredores eu tava muito precisada. Eu comprei um esfoliante para os pés. Da Nutripil. Ele tem óleo de amêndoas e semente de apricó. Que vitaliza a pele. Eu não conhecia, mas a moça procurou eu levar porque ele era muito bom. Aí eu comprei esse aqui, ó. Eu tava muito precisada de um esfoliante, gente, pros pés. Eu uso nas mãos também, no cotovelo e no joelho, tá? Mas depois eu vou ensinar pra vocês uma receitinha do hidratante corporal que eu faço. É... Ele esfolia e hidrata ao mesmo tempo. Tá? Vou ver se essa semana eu faço. Vou até anotar ali na minha listinha. Vou ver se essa semana eu gravo o vídeo dele pra vocês. Esse aqui eu paguei R$8,90. Tá bom? Esse aqui. E eu já usei ele uma vez só. Ele tem um cheirinho tão gostoso. Um cheirinho meio com fundo assim de canela. Sabe? Bem gostoso o cheirinho dele. Assim, um docinho de canela. Olha o rabo, ó. Tem um cheirinho de canela assim, um fundinho, sabe? Tipo balinha de canela. Bem gostoso. Vai cair! Já viu o gato cair? Esse aqui cai toda hora. Eu nunca vi gato cair. Eu me falo que gato não cai, esse cara. Aí, no mesmo dia em que eu fui comprar o esfoliante, eu já estou usando. Já é minha segunda, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. E eu vou fazer resenha, porque agora como eu comprei de novo, se eu comprei de novo, é porque eu gostei, tá? Que é esse aqui, ó. Risqué é uma linha de tratamento com óleo de orquídea. É um removedor instantâneo de esmalte. Não contém acetone, contém ômega 6. Que é esse aqui. Tá? Eu tô amando isso aqui. Eu vou fazer uma resenha pra vocês urgente, porque... Não vou falar. Né? Senão, não vai dar uma resenha pra vocês. Então, eu comprei já o segundo vidrinho que eu compro desse novo vidrinho de esmalte. Já o segundo vidrinho que eu compro da base, da mesma linha. Que é uma linha de tratamento da Risqué com óleo de orquídea. Tá bom? E ômega 6. É uma base de tratamento. Essa aqui, ela é meio carinha, tá? Não é um absurdo. Mas também não é das mais baratas, tá? Porque você paga num vidrinho de acetona desse tamanho, você vai pagar na faixa de... R$2,50, R$3,00, né? E esse aqui eu pago R$8,00, R$9,00. Já cheguei a ver por R$16,00. Mas eu paguei R$8,00. Tá bom? R$7,90. Eu paguei esse aqui. E a base, eu paguei R$2,50. Tá bom? Aí, eu comprei... Agora eu vou falar de cabelo. De cabelo, eu comprei pra testar. Vocês sabem que eu não tenho... Eu não tenho o preconceito com preço de coisas, não. Tá? Não tenho. Pra mim, independente do valor, tanto pode ser bom uma coisa que é super baratinha, quanto pode ser bom uma coisa que é super cara. Ou ao contrário, né? Você pode pagar uma fortuna num produto que você não gosta. ou que você não gostou, que você não se adaptou pra você. É a mesma coisa com produto barato. Também pode ser ruim também, né? Eu comprei esse aqui. Que é um xampu da Monange. Esse é... Reconstrutor. Tratamento Reconstrutor. E... Profundo... Ah, tá. Desculpa. É, Tratamento Reconstrutor Profundo da Fibra Capilar. Que é esse verdinho aqui. Ó. Tá? É, da Monange. Aqui fala que é um xampu reconstrutor, com ingrediente reparador tecnológico, que age aliado à formulação, proporcionando o preenchimento de mais de 80% das rupturas dos fios, além de aumentar a elasticidade capilar e recuperar integralmente os fios. o cabelo, os cabelos ficam reparados e mais resistente e mais macios ao toque, tá? Eu comprei só o xampu. Tá vivo. Eu comprei só o xampu, porque eu quero testar ele com uma máscara, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Tá bom? A índice de xampu, eu comprei, já é a terceira vez que eu compro. Pra quem acompanha, não é novidade nenhuma. E eu vou fazer uma resenha dele pra vocês, porque, em princípio, ele merece uma resenha. Que é esse kit aqui, ó. da Clean Hair. É Clean... Como é o nome, gente? Como é que se fala? É Clean Hair. Ó, esse aqui. Tá bom? Esse é pós-restauração. Tá? Aqui fala que recupera a saúde perdida do cabelo, do dia a dia. É... Uma... Forma um filme protetor contra agressões externas. Ação antioxidante que previne o envelhecimento da fibra capilar. Não vou me estender muito, não, tá? Mas... São dois postes grandes, assim. Ó, de... 480ml cada um. Tá? É o xampu e o condicionador. Tá? Vou fazer uma resenha também. Eu acho que essa semana eu vou pegar e vou preparar bastante resenha. Eu vou deixar no post. Os posts prontos. Depois eu só vou liberando. Tá? Rejuvenescimento dos fios frágeis. Cedosidade, proteção e mais brilho. E aí eu vou falar dele pra vocês. É... Vou falar pra vocês depois. E por último e não menos importante, eu comprei duas máscaras, tá? Vocês sabem que eu amo máscara. Eu não posso ter uma máscara. Ainda mais quando eu gosto dessa marca. E quando ela tem um preço bom. Aí eu gosto mais ainda. Eu fico louquinha pra uma máscara. Comprei duas máscaras da Garnier. Frutix. Essa é a Stop Queda. Tá? É uma máscara de tratamento fortificante. Para cabelos fracos e com queda. Reduz a queda devido a quebra. Fortifica da raiz até as pontas. Enriquecida com cafeína estimulante. Que é esta aqui. Opa, onde tá? Ó. A Garnier Frutix Stop Queda. É um pote de 300 gramas. Se eu falar quanto eu paguei, vocês não vão nem acreditar. Eu comprei separadas duas, tá? Paguei uma para a minha mais barata e uma para a minha mais cara. Ó. Ela é branquinha, tá? E tem um cheirinho de fruta, como todas as máscaras da Garnier. Tá bom? Essa aqui, eu paguei R$6,59. No Atacadista Max. Que tem aqui, perto da minha casa. Na BR-116. Rodovia BR-116, Régis Bittencourt. No Taboão da Serra. Tá bom? E essa aqui, também da Garnier Frutix. Ela paga dano. Só eu vi as meninas falando. Vejo de comercial na TV e fiquei com vontade de comprar. Tá? É apaga danos, complexo, querafil e óleo de alma. Não é alma, gente. Deleta. Complexo de Anla. Anla. A-M-L-A. Vou mostrar pra vocês, tá? É um creme de tratamento nutro e fortificante. Pra cabelos com danos acumulados e quebradiços. Repara dois anos de cabelos. Dois anos de dano. Gente, eu tô muito ruim. Pai do céu. Repara dois anos de danos acumulados em cinco usos. Reconstrói os fios até as pontas. Ó. Ó. Essa aqui. Apaga danos. É a que fala. Gente, ó. Complexo de querafil e óleo de Anla. Ó. E aqui embaixo. Ok? Tá? Ó. Essa aqui da tampinha verde. Vamos ver. O cheirinho dela não é tão agradável quanto o das outras. Não é que ela fede. Ela não é fedida. Mas ela não é das mais profissionais. É o cheiro adocicado. Porém, não é como das outras, tá? Também é branquinha e molenguinha como as... Ah, não. Ela não é tão molenga, não. Ó. Ela não é molenga aqui nas outras, não, gente. Ó. Nossa. Olha. Que surpreendeu. Ó. Ela não é, não. Ah, que emoção. Preciso usar logo. A gente precisa usar uma resenha logo. Então, eu comprei esse shampoo aqui, ó. Pra usar com a stop queda, tá? Vê se vai dar certo também. Se não der, cara. Eu não vou ficar, né? Porque eu acho. Será que eu vou ficar? Vou misturar as coisas assim. Fica não, gente. Então, é isso, meninas. É um vídeo pequenininho. Eu falo pra danar, né? Oh, meu Deus. Nunca consegui fazer um vídeo pequeno. Mas na hora da edição, o bicho importa ao tamanho normal. Pelo menos deveria, né? Então, é isso, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas de perfumaria. Um beijo. Não esquece de compartilhar, de curtir. De se inscrever no canal. De seguir o blog, tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!